1. A CIDADE NO BRASIL Meus irmãos, hoje vamos falar das indulgências das que a Igreja nos faz ganhar. Há muitos católicos que não conhecem as grandezas nem as riquezas espirituais que a Nossa Santa Madre Igreja mete à disposição das nossas almas e das almas do Purgatório. Há outros que gostariam de as conhecer melhor. Estas riquezas chamam-se indulgências. O Papa Paulo VI, no dia 14 de junho de 1968, com o decreto da Sagrada Penitenciaria Apostólica, aprovou o novo Manual das Indulgências. O que são as indulgências? A indulgência é a remissão, o perdão, diante de Deus, da pena temporal devida pelos nossos pecados, já perdoados quanto à culpa, mas remissão que o fiel, devidamente disposto em condições determinadas, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos infinitos de Cristo e dos santos. Pega-nos os méritos de Cristo e aplica-nos à nossa alma. O que quer dizer isto? Quer dizer que, quando morremos, se não tivermos pago toda a pena merecida pelos nossos pecados, devemos pagá-la no Purgatório, visto que para o Paraíso se pode ir só, sem pecado e sem pena. Quem, então, pagará a pena? Será a própria alma, que está no Purgatório, sofrendo com paciência e com esperança, e os que ainda vivem neste mundo, ganhando indulgências por ela. Há duas classes de indulgências, plenária e parcial. A indulgência plenária apaga toda a pena que a alma ainda tem para pagar. Ou seja, se uma alma, que está no Purgatório, teve uma indulgência plenária, sai imediatamente para o Paraíso. Será certamente a maior obra de caridade que podemos fazer por ela. E a indulgência parcial apaga só uma parte da pena que ainda deve satisfazer. Ora, tanto as indulgências parciais, como as indulgências plenárias, podem sempre aplicar-se aos defuntos por meio do sufragio. Ninguém pode, porém, aplicar as indulgências aos vivos, por exemplo, ao seu marido que ainda vive, à esposa que ainda vive, a um filho, etc. Só pode aplicá-las a si mesmo ou aos defuntos. As indulgências parciais podem ganhar-se várias vezes ao dia, ao passo que a indulgência plenária só se pode ganhar uma vez por dia. Contudo, o fiel pode ganhar outra indulgência plenária em artigo de morte, artículo mortis, ainda que tenha ganho outra no mesmo dia. Ganha a indulgência plenária o fiel que usa devotamente um objeto de piedade também, por exemplo, um crucifixo ou cruz, o terço, o escapulário, ganho uma medalha devidamente vencido por sacerdote ou por um diácono. Mas se o objeto de piedade tiver sido vencido pelo Papa ou por um bispo, o fiel pode também ganhar uma indulgência plenária no dia da festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, acrescentando, porém, com qualquer fórmula legítima, por exemplo, o credo, a profissão de fé. Quem pode ganhar a indulgência plenária? A indulgência, para ganhá-la, a plenária, requer-se o cumprimento da obra indulgenciada e das três condições seguintes, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Sumo Pontífice, isto é, pelo Papa. É necessário, além disso, que não exista nenhum afeto a qualquer pecado, mesmo venial. Mas podem ganhar-se várias indulgências plenárias por uma só confissão sacramental. Mas com uma só comunhão eucarística e uma única oração, segundo as intenções do Santo Padre, só pode ganhar-se uma indulgência plenária. As três condições podem cumprir-se vários dias antes ou depois da realizada obra prescrita. Convém, no entanto, que a comunhão e a oração, segundo as intenções do Santo Padre, se façam no mesmo dia em que se realiza a mesma obra. Se faltar esta plena disposição, desprendimento do pecado mesmo venial, ou se não se cumprir as condições indicadas, salvo o prescrito que permite aos confessores de comutar queira obra prescrita, queiras condições aqueles que, legitimamente impedidos, não as podem cumprir, a indulgência será apenas parcial. A condição de rezar pelas intenções do Sumo Pontífice fica plenamente cumprida, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria, pelas intenções do Papa. Podem, todavia, os fiéis rezar qualquer outra oração, segundo a devoção e piedade de cada um. Mais uma pergunta. Quando podemos ganhar a indulgência plenária? Podemos ganhar a indulgência plenária uma vez por dia nestas ocasiões, fazendo a adoração eucarística diante do Santíssimo Sacramento pelo menos meia hora, rezando o terço na Igreja, na família ou na comunidade, fazendo a leitura da Sagrada Escritura durante ao menos meia hora, a visitar um cemitério entre o dia 1 de novembro do meio-dia ao dia 2 de novembro, à meia-noite, pela intenção dos defuntos. Mais visitar um cemitério entre o dia 1 e 8 de novembro, rezando pela intenção dos defuntos, pode ganhar-se uma indulgência plenária em cada um destes oito dias, participando ainda da Missa Solente, de uma primeira comunhão, ou da primeira Missa de um Sacerdote, ou pelo jubileu sacerdotal de 25, de 50 ou 60 anos, ainda renovando as promessas do Batismo durante uma Vigília Pascal, Sábado Santo, adorando, enfim, a Cruz durante a cerimónia solene da Sexta-feira Santa. Mas ainda podemos ganhar a indulgência plenária recebendo a bênção do Papa, mesmo recebida pela rádio ou pela televisão. e, na hora da morte, o moribundo pode ganhar a indulgência plenária por um simples beijo na Cruz, contanto que até tenha rezado alguma vez na sua vida. Meus irmãos, a Igreja é verdadeiramente nossa má espiritual! Obrigado, Mãe Igreja! Meus irmãos, quem estiver interessado em aprofundar mais este tema, pode ler o Manual das Inteligências, editado pelo Editorial Apostolado de Oração de Braga. Obrigado e que o Senhor nos abençoe a todos!